12 marcas de azeite de oliva que foram identificadas como fraudadas e impróprias para consumo. A fraude envolveu presença de outros óleos vegetais não identificados nas garrafas, o que representa um risco à saúde do consumidor e uma violação das normas alimentares do país. A descoberta veio à tona após uma fiscalização rigorosa feita pelo Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal, que coletou amostras em diversas regiões do Brasil. Entre as marcas que caíram na malha fina dessa fiscalização, estão algumas bem conhecidas e presentes nas prateleiras dos mercados brasileiros, como o Grego Santorini, Laventosa e Alonso. Além dessas, outras marcas como Quintas de Oliveira, Olivas Deltango, Vila Real e Quinta de Aveiro também foram desclassificadas. O Ministério informou, em nota, que a adulteração foi confirmada após análises laboratoriais detalhadas, que detectaram misturas com óleos vegetais sem qualquer identificação no rótulo, enganando o consumidor. Essa descoberta alarmante gerou uma onda de preocupação entre os consumidores que confiam no azeite de oliva para uma alimentação mais saudável. Muitas dessas marcas são escolhidas por quem busca qualidade e benefícios à saúde, mas a realidade revelou o contrário. Marcas como Vincenzo, Dom Alejandro, Almazara, Escarpas das Oliveiras e Garcia Torres foram igualmente proibidas de serem comercializadas. A coleta de amostras ocorreu em operações de fiscalização realizadas pela Secretaria de Defesa Agropecuária, e os resultados das análises confirmaram as suspeitas de fraude. O impacto dessa operação é grande, pois expõe o consumidor a produtos de baixa qualidade que podem comprometer sua saúde. O uso de óleos vegetais não identificados é uma fraude grave, pois máscara o verdadeiro valor nutricional do azeite de oliva e engana o público que acredita estar adquirindo um produto puro e de alta qualidade. De acordo com o Ministério da Agricultura, o próximo passo será intensificar ainda mais as fiscalizações em todo o país para garantir que outros lotes não fraudados cheguem aos consumidores. A operação, que já estava em andamento há meses, agora se torna mais rigorosa, com foco em retirar esses produtos adulterados do mercado o mais rápido possível. Essa medida visa proteger a saúde pública e restaurar a confiança dos consumidores nos produtos que consomem diariamente. As empresas responsáveis pelas fraudes serão devidamente investigadas, podendo sofrer pesadas sanções, incluindo multas milionárias e o impedimento de voltar a comercializar azeite de oliva no Brasil. Com essas descobertas, a recomendação do Ministério é clara. Verifique a procedência dos azeites que você compra e evite adquirir produtos de marcas envolvidas nesse escândalo. Essa situação expõe a fragilidade da fiscalização de produtos alimentícios e acende um alerta sobre a importância de escolher com cuidado o que levamos à mesa. Afinal, o que parecia ser uma opção saudável e confiável pode, na verdade, esconder perigos desconhecidos. Fique atento e compartilhe essa informação para que mais pessoas evitem consumir azeites adulterados. Nós recomendamos a todos o azeite de Leida, que é excelente e já foi premiado como o melhor azeite do mundo. Ele é um azeite chileno extremamente saboroso e com baixa acidez, oferecendo uma combinação perfeita para quem busca qualidade e sabor incomparáveis. Se ainda não se inscreveu já se inscreva, afinal conhecimento é poder, e curta nosso vídeo para chegar ao alcance de mais pessoas e deixar todo mundo bem informado.